29 de abril dia de Santa Catarina de Sena Rezemos Ó Deus que inflamastes de amor Santa Catarina Na contemplação da paixão do Senhor E no serviço da igreja Concedem-nos por sua intercessão Participar do mistério de Cristo E exultar em sua glória Por Cristo nosso Senhor Amém Santa Catarina de Sena Rogai por nós